Baralho do Crime tem cinco novas cartas. A Secretaria de Segurança Pública divulgou ontem a atualização da lista dos bandidos mais procurados pela Polícia Baiana. Agora, a Dama de Ouro é um ex-policial. Veja aí. URUS Para a lista dos criminosos mais procurados na Bahia está o ex-policial Paulo César Alves Filgueira, conhecido como Paulo Escopeta, que agora é o Dama de Ouros. Ele é acusado de diversos homicídios e sequestros. O novo 10 de ouros é Hamilton Caires Santos, investigado por roubo e formação de quadrilha. Márcio Oliveira Silva, ou Márcio Coroa, assume o 3 de ouros. Ele é procurado por causa dos roubos cometidos na região metropolitana. O 10 de espadas pertence agora a Cleidson dos Santos, procurado por cometer assaltos. Giovanni de Freitas, o Guto, é o novo valete de copas. Ele é acusado de homicídios e receptação. Olha, eu falei, Dama de Ouro, é Dama de Ouros. Os naipes do baralho são todos no plural, viu? Teve aqui um colega nosso que hoje de manhã mandou um e-mail relembrando isso. Ele que é especialista na jogatina.